Noite lua cheia Vem trazendo a ceia Dessa fauna louca Que também veio do céu Ondas violetas tingem o mar E o mar desluda a ciclo azul De toda a ilha flui em pinguins E os vínculos dançam ao redor Do disco voador Podem ser de fênus Estes seres lindos Cujo corpo é pura luz Mas isso é de menos Eles são bem-vindos E já chegam todos juntos Nuvens rosas tingem o céu azul E o céu azul atinge o mar De toda a ilha flui em índios luz E os índios luz dançam ao redor Do disco voador Quando o sol desperta Iluminando a festa Que parece não ter fim Ali a fosforece Outra nave desce Sobre a praia de marfim Milhões de borboletas tingem o ar E o ar camufla-se de cor De toda a ilha flui em serafins E os serafins dançam ao redor Do disco voador Do disco voador Ai 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 Legenda Adriana Zanotto